11 horas e 17 minutinhos o programa hoje tá é bom demais e divertido em comemoração dia do palhaço tem mais palhaçada por aí tem mais mágica também não se esquece das fotos que o amara augusto pediu pelo 98177 2096 e manda pra gente agora eu quero te dar uma dica especial só pra você que não perde um dia de programa da comunidade quero te dar uma dica excelente se você quer mudar de vida ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro você precisa acreditar em você então vem estudar na unip faça já sua graduação e um grupo educacional presente em várias cidades do brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso a partir de 139 reais mensais isso mesmo a partir de 139 mensais essa é a sua chance de escrever a sua história que você pode não perca mais tempo inscreva-se já no vestibular da unip pelo site www.aquivocepode.com.br as inscrições são gratuitas é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida na unip você tem uma equipe especializada profissionais altamente qualificados e a melhor relação custo benefício do mercado ligue agora mesmo para 0807 25 00 45 chegou sua vez linha para unip e melhores de vida porque aqui você pode amar algo muito bem eu tenho informações agora que dizem respeito à vacinação você lembra da vacinação contra o sarampo a tríplice viral que havia sido suspensa depois de apresentar reações adversas em algumas crianças aqui na capital pois bem ela foi liberada no entanto com uma observação crianças que possuem algum tipo de reação alérgica algum tipo de alergia principalmente à proteína do leite não podem tomar a vacina mas ela voltou a ser liberada nos postos de saúde da capital para crianças de 0 até 4 anos 11 meses e 29 dias são essas crianças aí que podem ser vacinadas com a tríplice viral que vai imunizar o seu filhinho a sua filhinha contra o sarampo a rubéola e a cachumba portanto tá aí já foi identificado qual era o ingrediente aí que acabava causando algum tipo de alergia já foi isolado e crianças que têm esse tipo de alergia e a proteína do leite não devem ser vacinadas todas as outras todas as demais aí eu fico me perguntando caramba e como é que faz com aquela criança que ainda não percebeu que tem essa alergia né é muito sério isso né marcelo pois é moral é sério sim mas é importante que nesse momento aí os pais percam esse receio se você já identificou que seu filho tem intolerância à lactose a proteína do leite não leva mas os pais que não tem que os filhos não tem nenhum tipo de alergia precisam levá-los à vacinação não precisa ter medo porque se o ministério da saúde liberou as vacinas é porque elas já estão já estão ok não estão mais causando nenhum tipo de ela de reação alérgica às crianças porque a imunização é imprescindível para garantir a saúde da criançada aí então pode liberar e vai as unidades básicas de saúde todos os dias que estão recebendo aí essas crianças para fazer essa vacinação e nas policlínicas também no horário de 8 às 17 horas viu fiquem atentos e vacinem seus filhos amaral mas você tem tolerância à proteína do leite tenho nada amaral eu tomo leite igual um bezerro tem intolerância nem tanto amaral infelizmente amaral infelizmente eu não tenho intolerância a nada você fica falando que toma leite igual um bezerro isso é muito sério você sabe como é que um bezerro toma leite você já viu um bezerro tomando leite mas eu tomo como é que o ser humano amaral na mamadeira mas não é imprescindível é imprescindível impressionado eu tô impressionado esse pessoal consegue me desconsertar a gente ouve cada coisa né a gente ouve cada um litro de leite desnatado de preferência uma lata eu tomo eu gosto de lata leite em pó eu prefiro leite em pó posso pedir para providenciar um litrão não em pó leite em pó acaba com essa parte vocês estão muito engraçadinho vai tomar você tá abençoado se chegar vai tomar não vou tomar nada de você não confio 11 horas 21 minutos você de casa obrigado pela audiência o governo do estado e a prefeitura de Manaus divulgaram hoje o calendário de matrículas da rede pública para o ano que vem quem vai trazer as informações para a gente na tela é a repórter marquise pereira olá marquise olá maral pois é 24 mil novas vagas vão ser oferecidas na rede municipal de ensino e 45 mil na rede estadual os pais dos alunos devem ficar atentos às datas que são muitas amaral por exemplo o cadastro dos novos alunos aqueles que não são matriculados na rede pública já pode ser feito e vai até o dia 25 de janeiro o processo seletivo para as escolas de tempo integral também já foi feito e agora só resta a matrícula a rematrícula está marcada para o período de 16 de dezembro a 8 de janeiro a transferência para o reordenamento que é aquela onde o aluno estuda numa escola até o quinto ano e depois tem que ser transferido vai de 22 de dezembro a 14 de janeiro a transferência por interesse do aluno é de 15 de janeiro a 16 e as matrículas para os novos alunos é de 19 de janeiro a 22 também de janeiro é ficar atento às datas os postos vão funcionar todas as escolas municipais e estaduais podem vão funcionar aí para que a matrícula seja feita ea idéia evitar filas marquinhos pereira para o agora obrigado marquinhos pelas suas informações portanto você quer pai mãe fique atento aí a esse calendário que pode ser acessado facilmente tanto nos sites da prefeitura quanto no do governo do estado especificamente seduque e semente você está em casa são 11 horas e 23 minutos uma outra informação importante diz respeito aos candidatos que foram prejudicados na última prova do enem por conta da falta de energia elétrica os novos exames já foram remarcados aliás já estão acontecendo como a gente acompanha aqui na tela soltei diretor o ministério da educação aplicará novo exame nacional do ensino médio enem para os candidatos prejudicados no primeiro exame realizado em novembro por problemas em erro de montagem no caderno da prova amarela e também pela falta de energia em algumas escolas onde as provas eram realizadas aqui na capital o horário de início das provas está marcado para as 11 horas da manhã e o local escolhido é o instituto de educação do amazonas o iea na ramos ferreira no centro da cidade inclusive nosso querido belchior está fazendo a prova dele né vamos torcer para que ele consiga uma boa média são 11 horas e 23 minutos está na hora de marcia lasmar trazer mais um recado para você que neste momento com essa chuva está se preparando para pegar aquela baladeira especial e puxar aquele ronco acompanhando o programa da comunidade marcia lasmar joga pra mim a mara augusto que eu quero conversar com você que é do outro lado varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorroidas dá uma olhadinha no depoimento eu tenho varizes e sentia muita dor na perna principalmente para dançar que a coisa que eu mais gosto de fazer aí no próprio baile encontrei uma amiga minha ela falou por que você não toma varicel falei não custa nada tentar realmente o cansaço de passou a dor passou e eu tô ficando mais tempo do baile dançando e muito feliz viu só varicel funciona mesmo varicel comprimidos associado a varicel gel melhor a circulação acabando com as dores sensação de peso cansaço e inchaço nas pernas provocados pelas varizes varicel comprimidos também combate as dores e inflamações de desconforto causados pelas hemorroidas varicel você encontra em todas as farmácias do brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias angélica e forma bem eu disse varicel tem a garantia de qualidade vive com farma não aceite outro voto contigo avaral obrigado marcelás mas sem demora deixa eu fazer uma pergunta pra você que tá aí já fez a sua fotinha em frente à tv com aquela palhaçada bacana que você costuma fazer aí na sua casa quero ver sua foto aqui na tela do programa da comunidade mande para o nosso número do whatsapp o 98177 296 que ao longo dessa edição a gente vai exibir tudinho aqui claro toda vez que a gente coloca você que tá aí do outro lado você participa que é uma beleza já tô ansioso já começaram a chegar as fotos aí diretor 11 25 tá chegando já é que beleza em que beleza libera o ato o whatsapp do agora libera o nosso zap zap aí o alô luiz te prepara aí do outro lado luiz libera o zap zap do agora porque tem foto chegando e eu quero ver todas elas aqui na tela do programa agora são 11 23 marcelas mar você você tá aí de olho eu sei porquê porque você sabe fazer mágica você já falou pra ele que você é uma mágica oi oi qual é a mágica que eu sei fazer amara é porque as vezes eu escondo as coisas das pessoas aqui da tv eu tô tirando brincadeira né nada assim depois eu devolvo amara eu tô muito preocupada amara você não me devolveu aquele cem reais mas você não me prestou olha lá ai eu te dei foi você me dei gente tô muito preocupada com o nosso agora impresso mr davis está aqui e amaral ele disse que ele vai rasgar o jornal todinho vou rasgar o jornal de pé vou rasgar o jornal agora agora mas antes para não pensar que eu vou trocar marcia vê esse jornal normal é daqui certo de hoje o jornal está normal isso porque foi o jornal que eu abri hoje o programa falei dele e tal tá com todas as notícias para anotar o nome no jornal é isso não fiquei sabendo que é uma letra bonita ela vai assinar bem bonita ela fez caligrafia fez acredita nisso não minha gente bem em cima do agora bem bonita assim marcia é é marcia em ma eu tô preocupada é marcia por favor marcia pronto bem em cima da hora tá escrita bem escrita tá tá até pra ver não é uma caligrafia não dá pra fechar mas eu escrevi minha gente aí tá vamos lá tá aqui escrito eu sei que eu escrevi que eu tô na verdade fazer isso aqui ao vivo e aí e aí a coisa difícil é rasgar jornal mas elas mas você já tentou não não agora eu já rasguei os jornais da concorrência agora não eu posso fazer isso é sério ele vai conseguir botar esse jornal inteiro de novo e depois passa aqui e aí eu acho que você é Globo agora pra finalizar é o seu amor com est physically foi a 라고 em cima qual é a palavra magique aba cabra mas porque tem errado porque tem que falar rápido 353 dois um vai não é a vaca brava a vaga o jornal aparece praticamente inteiro e assinado com o top natural eu tô bem eu tô muito bem amarrão é sério amarrão o jornal tem que eu vi ele rasgando amarrão vices me dá essa caneta pra cá que eu vou fazer a mesma mágica agora eu não vou fazer nada não nunca dá certo quando eu faço mas eu lembro que daqui a pouco o pessoal de casa fazer mágica vai fazer com jogar essa água toda nesse copo eu vou fazer esse copo leite tá com a ajuda das pessoas as crianças em casa é mesmo é alguém tem que ligar para a gente pode ser também pode ligar pode participar ok pelo amor de deus liga 3 3 0 7 9 51 3 3 0 7 9 52 eu estou muito besta com o jornal eu estou feliz em receber aqui esses artistas da associação dos artistas circenses do estado do amazônia está todo mundo aqui fazendo uma brincadeira nos bastidores mostra aí carlinhos muito legal tê-los aqui hoje com a gente para dar esse esse essa pitada de humor a dona lúcia tá ali querendo aprender ela quer aprender a rasgar o jornal porque ela disse que agora o jornal vai lá para trás rasgado que ela falou que não vai levar inteiro de jeito nenhum mano vai rasgado agora a gente filha que ela está reclamando acabou e falando que eles não vão se apresentar mais não eu quero assistir ela veio aqui só para isso dona lúcia que tal uma peruca dessa pra senhora hein hein gostou não precisa quando ela gostou da peruca levante aí do meu peito pelo impedimento do tamanho não do muita coisa não Podia ter ficado sentada Amorado, tá triste hoje Levante Dona Lúcia Eu disse pra senhora levantar Dona Lúcia, mas eu já tô em pé Mágica feita e daqui a pouco tem mais mágica Daqui a pouco a gente vai fazer a mágica do copo Tá me expulsando 11 horas e 30 minutos Carlinhos Nobre meu amigo, nobre Carlinhos São 11 e 30 Este é o Agora, o programa da comunidade Você que tá ligado com a gente Envie pra gente A sua sugestão de reportagem também Pelo nosso número do WhatsApp 817798177296 Importante sua participação Quero dizer que nós vamos já já destacar aqui Mais uma denúncia da população Que liga, participa e denuncia No programa da comunidade São 11 e 31 moradores do conjunto Dos industriários Na Zona Leste de Manaus Sofrem com a falta de infraestrutura Não bastasse este problema Ainda tem a insegurança Parece que tem se multiplicado por lá Isso tem causado um sério transtorno E principalmente prejuízo para esses moradores Que chamaram a equipe do programa agora E nós vamos mostrar o resultado Dessa visita que fizemos lá na reportagem Aqui na tela Solta aí, diretor Por aqui os veículos passam com dificuldades Os motoristas Amargam os prejuízos Cada vez pior O... Dá vários problemas mecânicos no carro Suspensão, amortecedor Por conta dessa situação que vocês Podem presenciar aqui Nesta rua Cerca de 30 famílias moram por aqui Meio fio e rede de esgoto Não existem no local O que contribuiu para o aumento de buracos No asfalto Que há pelo menos 10 anos Não tem manutenção Na rua João Cardoso O problema se repete Segundo moradores Há 5 meses A prefeitura havia começado Trabalhos de recuperação do asfalto Mas não foram concluídos Eles vieram para cá Eu perguntei Que tínhamos rapazes aqui Uns senhores Eu perguntei Vocês vão asfaltar tudo Ou só vão deixar isso aí Não senhora A gente vai asfaltar Eu disse beleza Porque toda vez que vocês vêm aqui Vocês fazem só jogar essa pedra aí E vão embora Não a gente vai asfaltar E no outro dia É agora Seu João diz que está insatisfeito E que o IPTU está pago É um sentimento de insatisfação A gente com sacrifício A gente consegue pagar isso aqui Porque não é fácil A gente foi Renegociou tudinho Para poder Não ter nenhum motivo de dizer Não estão pagando Dificuldades no abastecimento De energia elétrica Também são comuns por aqui Seu Luciano tem dois filhos E conta o que faz Para amenizar o calor Quando falta energia na comunidade A gente dorme aqui fora Aqui Com duas crianças aí Que para voltar à luz É depois de 24 horas A gente fica agoniado aí Carapanã Aí quando vem o final do mês A conta é um absurdo Os moradores também contam Que precisam ter cuidado Ao andar pelas ruas Seu Inácio É dono deste mercadinho O medo é tanto Que até para dar entrevista Prefere não sair Aqui na verdade A segurança é zero Não tem segurança aqui Quando acontece algum assalto Quando liga para a roda do bairro Que é depois de duas horas O cara já está muito distante No momento da reportagem Dois motoqueiros passaram Por nossa equipe Na rua Caioana Em seguida Eles fazem um retorno E saem Segundo moradores Eles haviam acabado De assaltar a irmã Desta mulher Que preferiu Não mostrar o rosto Ela conta Que a irmã Foi surpreendida Quando saia para a academia Precisamos muito De segurança Da polícia Principalmente agora Final do ano Eles ficam visando Porque é um conjunto calmo Todo mundo se conhece Então quando entra Gente diferente A gente já fica Com atenção Por quê? Porque é isso Que eles vêm fazer aqui dentro Duas viaturas da polícia Chegaram depois de meia hora A vítima registrou Boletim de ocorrência Mas nada foi recuperado Observe bem Eu queria falar Sobre este caso Que acho extremamente lamentável Pessoas têm tantos prejuízos Em um só local É absurdo Porque a gente tem aqui Uma série de problemas juntos Não bastasse A falta de infraestrutura A buraqueira A lama Problemas no fornecimento De energia elétrica São os famosos apagões Ora tem energia Ora não tem Quando chega o Natal Parece que o negócio Se generaliza De tal maneira Que as ruas Ficam igual A árvore de Natal Piscando 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 E às vezes pisca E esquece de voltar E não pisca mais Essa que é a verdade Então já são Tantos os problemas Tantos os problemas Aí vem O morador E diz o seguinte Puxa vida Com muito trabalho Eu vou aqui Porque ele está falando De conjuntos industriários Isso aqui foi pensado Para dar uma comodidade Para quem mora Ali naquela área Do distrito industrial Ou seja Vou morar um pouco mais perto Da indústria onde eu trabalho Da fábrica onde eu presto serviço Essa era a ideia Mas as pessoas Estão pagando um preço E o preço é alto Desrespeito também A segurança Porque o comerciante Tem medo até De dar entrevista Será que ele estava Com medo do nosso repórter Sei lá De repente Assaltar ele lá Porque vai que acontece Ele não sabe Já foi assaltado Tantas vezes Que vale a pena Se manter do lado De dentro E não abrir De maneira nenhuma A grade E aí a gente Ainda tem dois Motoqueiros Esses aqui Acabam fazendo As vias de cobrador Meu amigo Sabe o que é? Eles saem circulando Nas ruas do bairro Só esperando A vítima certa É aquela pessoa Desavisada Que sai de casa Às vezes pra ir pra academia Às vezes pra ir pra escola Pra faculdade Às vezes pra ir pro trabalho E quando eles percebem Essa vulnerabilidade Vão lá e assaltam E se eles estão Circulando por essas ruas É exatamente porque A viatura Não está E é aí que deve entrar O trabalho da polícia E da comunidade Dentro desse programa De policiamento comunitário Chamado Ronda no bairro A comunidade precisa Notificar a polícia Desses casos Aconteceu o assalto A moça foi assaltada Na frente de casa Vai lá e registra O boletim de ocorrência Porque é no momento Que se faz isso Que se registra a ocorrência Que a polícia vai saber Oficialmente Que está tendo Um aumento dos assaltos E aí, olha Você vê que ele age Com uma certa rispidez No início Volta aí Volta aí Essa imagem Você vê que ele age Ele sai da frente E aí depois Ele se arrepende E faz um legalzinho Mas já tinha cometido o assalto E aí a gente não sabe O que são essas pessoas Ninguém sabe Não sabe nem se foi presa Mas está aqui as imagens mostrando As pessoas garantiram Que esse rapaz Que está na moto Junto com o outro Assaltaram uma senhora Na saída de casa Então está aí É uma série de problemas Generalizados Não é só a buraqueira Não é só o problema De abastecimento De energia elétrica Mas também A insegurança Que está tirando A paz Desses moradores Marcelo Asmar Para uma insegurança Que a gente denota Muito bem aí Com a pessoa Que está Atrás das grades Dando a entrevista Para quem está Do outro lado Amaral Muito bem A pediu Marcelo Asmar Deixa eu só Falar aqui mais uma coisa É importante a sua denúncia O 181 serve para isso Está aqui por exemplo Eu queria muito Que a polícia respondesse Principalmente o pessoal Ali do Mauazinho Que trabalha Naquele distrito policial Está aqui olha Tem até a placa da moto Que o nosso repórter Cinematográfico Acabou pegando aqui Eu queria que tivesse Uma resposta Para esses supostos assaltantes Que aparecem aqui Nas imagens E que tem tocado terror Ali naquela área Olha O pessoal diz Que não é morador Não conhece Nunca viu na vida O que está fazendo lá Então se não É bom se explicar Marcelo Asmar Pois é Amaral Eu queria que o Cristiano Moreiro Resgatasse rapidinho Se der tempo aí Aquela imagem Da nossa Tatiana Sobreira Conversando com um dos moradores Que está atrás das grades São imagens como estas Que a gente quer Cada vez menos Que sejam mostradas aqui Por que cada vez menos Que sejam mostradas Por que Foi o Lucas que fez Porque olha só gente Não somos nós Que temos Temos que estar Isolados Atrás de grades Quem tem que estar Isolado da sociedade Porque não sabe conviver Em sociedade E quem tem que estar Atrás de grades São as pessoas Que estão cometendo crime É essas pessoas Que estão cometendo crimes É que devem estar Atrás das grades Agora a gente pegou A reportagem lá A pessoa Muito chateada Muito revoltada E sem ter coragem De sair à rua Sem ter coragem De sair à rua Por causa de pessoas assim Como este aqui Que acabou começando ali A reportagem Aqui ó A imagem Quer dizer A pessoa que é Que é o trabalhador Você está vendo Que é o mercadinho Que fica atrás das grades Fica preso Para poder se defender Da marginalidade Amaral São 11 horas 39 minutos Está aí a denúncia Para os moradores Ali do conjunto Industriário A gente espera Realmente uma resposta Da Secretaria Municipal De Infraestrutura Quero também Uma resposta Em relação A questão da O que é diretor? A Manaus Ambiental Ainda não respondeu A questão lá Do Novo Reino Ah, vou mandar Uma equipe técnica E quem é que falta Responder lá? Pois bem A gente está aguardando Portanto A resposta Da Secretaria De Infraestrutura Em relação A esse caso Aqui do conjunto Dos industriários Olha Quando O contribuinte Paga os seus impostos A gente viu ali A imagem Do cidadão Mostrando o carnê Do IPTU Ali parcelado Que ele vem pagando Religiosamente Ele quer ver resultado Porque esse aqui É um tipo de imposto Que ele paga Que ele vê Que está pagando ali Tem uma série De outros Que ele paga E que ele não vê Por conta disso Ele acha que Não está pagando Mas paga Por exemplo Quando ele abastece o carro Quando ele paga A conta de energia Ou quando Por exemplo Ele compra árvore de Natal Ou está pagando imposto Pode escapar De um raio Meu amigo Mas de pagar imposto Nesse país O cidadão Não escapa E como diz o bom Amazonense Não escapa É com nojo Marcelo Não escapa É com nojo Amaral Porque todas As nossas compras Toda a nossa vida Ela tem imposto Que são os impostos Que mantém A sociedade Com todas as estruturas Que tem Deveria manter Com toda a estrutura Que tem Para a gente poder Viver em sociedade Agora é um absurdo Que a gente pague Todos esses impostos Que se mantém em dia Com todas as nossas Obrigações fiscais Pagando os impostos De veículo Propriedade de veículo Propriedade de terreno Propriedade de territorial Urbana E a gente ainda Tem que conviver Com esse tipo De estrutura Esse tipo De infraestrutura E pior Com insegurança Porque o que mais Causa temor Receio E revolta Em moradores E na vizinhança É justamente A insegurança A gente se aborrece Por causa do asfalto Que está esburacado A gente se aborrece Por causa da falta De esgoto Mas o que dá medo O que dá medo As famílias O que dá medo As crianças O que dá medo A todos os familiares É a insegurança É o receio De ser assaltado É o receio De ser morto É o receio De ser assassinado É isso que dá medo Amaral E é isso que mais revolta Tem as imagens Do novo reino Agora aí diretor Fazer um resgate Rapidinho Que é para dar Essa resposta Aos moradores Que estão ali Que tinham problema De abastecimento Queria também Aquela nota Da Secretaria Municipal De Saúde Em relação A casinha de saúde Que rachou A rua no meio De um lado da rua Tem atendimento de saúde Do outro não tem Isso aí também é importante Criar uma resposta rápida A Manaus Ambiental Diz que em relação A rua que nós mostramos A rua Catarina Apesar de ela não estar Dentro do projeto De expansão A concessionária de água Vai mandar uma equipe Até o local Para fazer o levantamento E resolver o problema É o que todos esperam Todos estão esperando isso Já faz tempo Gostaria muito De voltar até lá E mostrar Pelo menos Que a Manaus Ambiental Levou água encanada E água Consumível Para aquela parte Da população Que ainda espera E espera faz tempo Espera faz tempo Portanto Está aí a resposta Da Manaus Ambiental Falta da Seminf Deu ontem né A Secretaria Municipal De Infraestrutura Deu a resposta ontem Dizendo que ia resolver Os problemas Agora está faltando A Secretaria de Saúde De Manaus Em relação A casinha de saúde Que mandou a rua no meio Que era uma resposta Até hoje Olha Marcelo Mas você sabe Que hoje Por conta de uma manutenção Ali no Proama Em uma das etapas Ali de captação De água Num centro de captação Que fica ali Na ponta das lajes Pelo menos 50 bairros Da capital Ali nas zonas Norte e Leste Da capital Vão ficar Sem água Aliás Já estão Sem água Por conta Dessa manutenção Isso representa Um impacto Muito grande E principalmente Teve gente que reclamou Porque não foi avisado Da interrupção Do fornecimento Segundo a Manaus Ambiental O serviço deve ser Interrompido Por pelo menos 24 horas Para manutenção Em uma adutora Nessa estação Que você acabou De informar aí Agora Amaral Esse tipo De interrupção Que deixa a pessoa 24 horas Sem o fornecimento De água Em bairros Veja você Em pelo menos 52 bairros São várias pessoas Pessoas que ficam Prejudicadas E a gente espera Francamente Que sejam 24 horas Só Que pelo menos Antes O pior vai ser Se de repente Demorar mais tempo Ainda e essas pessoas Continuarem com essa Interrupção Por muito mais tempo E pior Estão dizendo Que não foram avisados O que causa Mais ainda Uma insegurança No fornecimento Do serviço Porque o serviço Tem que trazer Segurança Para o consumidor E mais uma vez Causa essa insegurança E esse constrangimento Que ficar sem fornecimento De água Ficar sem água Em casa Para a dona de casa Tem que levar A garotada Que ainda está Na escola Ainda está indo Para a aula Tem que fazer almoço E tem que dar Seu jeito Sem água Nas torneiras É uma problemática Danada Amaral Muito bem Olha É interessante A gente falar Que quando a gente Diz respeito A uma manutenção Principalmente Uma obra tão nova Essa manutenção Foi por conta De um problema Que surgiu Nessa adutora De 1,80m Para ser mais preciso É uma adutora importante Que precisa ser desligada Para que haja Essa manutenção E é melhor Que se faça Uma manutenção Preventiva Como essa Para evitar Um problema maior Do que daqui a pouco Esse pessoal Ficar sem água Quando Ocorreu aquele episódio Da balsa Que bateu Lá na Na ponta De Das lajes Lá no centro De captação De água Na ponta Das lajes E acabou Prejudicando As pessoas Que moram Ali nas zonas Norte e Leste Que tinham O abastecimento Feito pelo Proama Portanto Está acontecendo Esse abastecimento Eu lamento Que tem família Que não tem caixa D'água Para fazer Aquele depósito De água Fazer aquela garantia Enquanto vai faltar E essas famílias Aí infelizmente Vão ser penalizadas São as que acabam Penalizadas Quando há um desligamento Como esse Marcia Lasmar Marau São 11 horas E 45 minutos Vou mudar de assunto Rapidinho Que eu tenho dica Para dar para você Que está aí do outro lado 11h46 Agora virou o relógio E eu quero falar com você Sobre o controle WhatsApp da TIM Chegou Chegou o controle WhatsApp da TIM Com o WhatsApp Ilimitado Você vai poder Enviar mensagens De texto Fotos Vídeos O mês inteiro E sem descontar Nada da sua franquia De internet E mesmo se a sua franquia Acabar Você continua usando WhatsApp ilimitado Normalmente E tem muito mais Viu? São 300 mega de internet E torpedos Ilimitados Para qualquer Operadora do Brasil E ainda tem 10 reais de crédito É, são 10 reais de crédito Para você usar Como quiser Tudo isso Por apenas 29 reais e 90 centavos Por mês Você vai poder Ficar conectado O mês inteiro Com todos os seus amigos Controle o WhatsApp Com o WhatsApp Ilimitado Mais uma inovação Da Tim Vá até uma loja Tim E faça o seu controle WhatsApp Mais conexão Para você abrir Mais portas Para você Saiba mais Em tim.com.br Tim Você Sem fronteiras Amaral É contigo Muito bem Já já depois do intervalo O programa da comunidade Vai trazer informações Da ronda policial Uma mulher que foi morta Pelo próprio marido Escondida dentro De uma cama Meu amigo Isso É de destaque Daqui a pouco Depois do intervalo Além do que Nós vamos mostrar mais uma vez A situação de abandono Que passa o amarelinho No Educandos O local virou ponto Para consumidores de drogas Usuários de drogas Que fazem dali Uma área de terror Daqui a pouco Nós voltamos com essa E outras informações 11h47 Até já